Você há de concordar comigo que um belo bolso numa camisa masculina dá um certo charme, não é? Por isso, hoje eu vou te ensinar a fazer três tipos de bolsos com designers diferentes. Olá, meu nome é Ruthiana Sobrinho, seja muito bem-vindo a esse canal. Quero fazer um combinado com você que está sempre por aqui me assistindo. Que você não saia do vídeo sem antes avaliar o conteúdo, clicando em uma das mãozinhas que fica logo abaixo do vídeo. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, porque a gente coloca vídeo toda semana e aí você se inscrevendo, você não perde nenhuma informação. Recentemente, eu fiz um vídeo ensinando a fazer uma camisa social masculina, tirando o molde de uma camisa já pronta. Se você perdeu esse vídeo, é só você clicar aqui em cima que você consegue assistir. Nesse vídeo da camisa, eu já mostrei o bolso pronto, mas eu perguntei quem queria aprender e me falasse que eu iria ensinar. E como teve gente que quis aprender, eu vou ensinar a fazer esse bolso da camisa e mais dois bolsos com design diferente. Quer aprender? Não sai daí! Para fazer esse bolso, você vai precisar de um quadrado com 12 centímetros de largura por 13 de altura. Vai medir o meio dele aqui embaixo. Vai subir dois centímetros desse lado e desse lado. Vai marcar um centímetro aqui. E três desse lado. Agora é só ligar os pontos dessa forma. E agora é só recortar. Você vai cortar essa parte de cima na dobra do tecido, uma vez no tecido e uma vez na entretela. E essa parte de baixo, uma vez no tecido. É preciso colocar margem em toda a volta. Você pode fazer dessa forma, olha. Fazer um papel mais duro e não colocar margem. Colocar margem só no tecido, que ele serve como gabarito. Para fazer esse bolso, você vai precisar de cortar essa parte do bolso, uma vez no tecido da camisa. E essa parte, uma vez no tecido decorativo. E uma vez na entretela. Eu coloquei margem de costura em toda a volta dessa parte. E aqui em cima, como vai ser cortado na dobra do tecido, essa parte de cima. Então, ele só leva margem de costura aqui dos lados, né? Você vai pegar essa parte aqui, encostar na dobra do tecido a parte de cima. Como aqui, ó. Meu tecido está dobrado. Então, eu vim e coloquei aqui. Coloquei margem de costura em toda a volta. E aí, depois de cortado no tecido, com ele aberto, eu venho e coloco em cima da entretela e corto. Quando se trata de molde assimétrico, você tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, nesse meu bolso, ele é assimétrico. O que que é isso? Um lado é menor do que o outro. Então, aqui é menor do que aqui. Então, quando eu vou cortar no tecido, eu tenho que tomar um cuidado pra ele não ficar ao contrário. No meu caso aqui, eu não tô importando porque é só um protótipo, né? Não é o tecido original mesmo. E meu tecido, tanto esse quanto esse, não tem avesso. Então, o que que eu fiz? Eu vim com ele dessa forma, coloquei em cima do tecido, risquei e cortei. O que que vai acontecer? Quando eu for costurar, ele vai ficar assim. Porque o molde é assimétrico. Então, ele vai ficar nessa posição. E aqui em cima, a mesma coisa, ó. Vai ficar virado. Se não é isso que você quer, o que que eu sugiro que você faça? Com o tecido pro lado avesso, você vira o molde. Em vez de cortar com ele assim, você corta assim. E aí, ele vai sair na posição correta. Depois que você cortar com a margem de costura, no meu caso aqui, tá colocando um centímetro, é o suficiente. Você coloca o gabarito aqui dentro, olha. Leva no ferro e passa virando as beiradinhas pra cima. Aqui também, o meu já está colado a entretela. E é bom que você colhe uma entretela mais grossa. A minha aqui tá um pouco fina. Mas se você colar uma entretela mais grossa, fica melhor. E agora, com o bolso com o direito pra cima, é só você colocar ele como se ele já estivesse pronto. Na posição que ele já estivesse pronto. Você vai virar essa parte decorativa pra baixo aqui, ó. E vai colocar alfinetes encostando a beiradinha da parte decorativa com a beirada do bolso. Você abre aqui, onde foi vincado. Vai colocar alfinetes. E aí, você vai costurar essas duas partes. E aí, é só você seguir a parte do vinco. Certinho aqui, de fora a fora, até o final. Depois de costurado, você vira essa parte pra cá. E vira a beiradinha dela aqui, ó. De jeito que ela tampe a costura. É só vincar aqui com a unha. Ou se quiser, você pode passar também. Feito isso, você vai virar ao contrário. Onde tá a dobra, você vai virar ao contrário. Pra cá. E aí, na dobra, você vinca bem certinho aqui. E vai passar uma costura aqui, ó. Desse lado e do lado de cá. Só onde tá a parte decorativa. E agora, você vai dobrar a beirada aqui e virar pro outro lado. Pode usar a tesoura ou um alfinete pra acertar bem a quininha. Mesma coisa do outro lado. Se você achar que deve, você pode retirar o excesso de tecido ficar ali dentro. E aí, depois de virado, você confere se essa beirada aqui, ela está certinha ou se ela não tá ficando torta assim. Se ela estiver ficando torta, você costura de novo. E agora, a gente vai passar um pês-ponto aqui, ó. Pra prender essa parte de cá e pra fazer uma parte decorativa também. Vem na beiradinha aqui. Você viu que eu não arrematei nem no começo, nem no final, pra não ficar feio aqui no bolso. Mas, na hora que for prender o bolso na camisa, a costura que você passar aqui, ela vai acabar prendendo. Vai acabar arrematando aqui. E aí, o bolso tá pronto. É só pregar na camisa. Aqui não ficou tão bonitinho, porque esse aqui é um algodão cru e, por mais que eu passe, ele não fica bem passadinho. Mas, sendo um tecido aqui da cor do tecido da camisa, fica muito bom. Pode ser o contrário também. De repente, você quer fazer essa parte da cor da camisa e aqui o tecido decorativo. Isso aí é conforme você queira. Pra fazer o molde desse bolso, você vai precisar de um retângulo com altura de 15 centímetros por 12 centímetros. E outro retângulo com 5 de altura por 12 de largura. Na parte de baixo desse retângulo, você vai achar o meio. Nas duas laterais, você vai subir 2 centímetros. Na parte de cima, você vai marcar 3 centímetros de cada lado. Liga os pontos. Nessa linha aqui, você vai marcar o meio também. Vai marcar 1 centímetro e meio pra cada lado. E vai descer 2 centímetros na reta aqui do meio. E agora é só ligar os pontos. E agora é só recortar. Nessa parte que tá arriscada aqui, você vai dobrar o molde e cortar esse pedacinho aqui. Você vai cortar essa parte na dobra do tecido. Cortar uma vez no tecido e uma vez na entratela. E essa parte você vai cortar uma vez no tecido. Também tem que colocar margem em toda a volta. Pra fazer esse bolso, essa parte aqui, você vai cortar uma vez no tecido. Assim, colocar margem de costura em toda a volta. De 1 centímetro. E essa parte aqui, você vai cortar uma vez no tecido decorativo e uma vez na entratela. Encostando a parte de cima na dobra do tecido. O meu aqui já tá entretelado. Aqui eu coloquei esse gabarito no bolso. E virei as beiradinhas e passei com o ferro. Agora, pelo lado direito, pode passar essa parte da dobra aqui também que fica bom. Pelo lado direito, eu vou encostar bem certinho ali. Alfinetar, dobrar pra dentro. E cortar essa parte aqui, ó. Com esse dobrado assim, ó. Depois de cortado, você vai naquela dobra que foi feita anteriormente. Você vai dobrar o contrário agora. Pra cá, ó. E vai passar uma costura aqui, bem fininha aqui, ó. Pra dar um acabamento. Pode ser com meio centímetro. Já passei a costura aqui. E eu costurei até com menos de meio centímetro. Foi 3 milímetros. Eu até risquei pra ficar certinho. E aqui no meio, você dá um pique sem cortar a costura. Pra ficar fácil de virar pro outro lado. E agora, tem que revirar pro outro lado. Se quiser, pode entretelar essa parte que fica mais firme. Agora, você vai pegar esse retalho decorativo aqui e vai virar pro outro lado na dobra do tecido. Vai costurar com a largura de um centímetro aqui e aqui. Eu já costurei e revirei pro outro lado. É bom colocar a tesoura aqui no cantinho. Pra ficar bem viradinha as quininhas. Ele tem que ficar na largura exata do bolso aqui, ó. Não pode ficar nem maior e nem menor. Tem que ficar exato. Aqui embaixo também, eu virei essa beirada pra dentro. E vou passar uma costura aqui. Prendendo essas duas partes pra dar o acabamento. Tem que marcar aqui um centímetro. Pra colocar o bolso aqui em cima. Aqui, eu nessa parte de cá do bolso também, eu virei pra dentro e passei uma costurinha aqui. Só pra dar um acabamento ali. E agora, eu vou posicionar aqui, deixando aqui a largura de um centímetro. E vou passar a costura assim, ó. Assim, assim, assim e assim. Do lado direito, ele fica assim. E no avesso, fica dessa forma. Se você achar grosseiro, pode, ao invés de virar pra dentro aqui, pode passar um zigue-zague ou um overlock aqui, pra dar o acabamento. É preciso ter muito cuidado na hora de costurar essa parte, porque a tendência desse de cima é querendo esticar pra lá. Aí, aqui, ele fica fora se deixar esticar. Então, tem que ter muito cuidado. Se tiver grosseiro aqui também, por dentro, você pode tirar o excesso de tecido, que fica um pouquinho mais fino. Esse bolso é o mesmo bolso que eu fiz na camisa social, que eu fiz pro meu marido. Eu já tenho um vídeo ensinando a fazer a camisa. É só você clicar na parte superior do vídeo aqui, que você consegue assistir. Pra fazer ele, você vai precisar de um retângulo com 15 de altura por 12 de largura. E outro retângulo com 4 centímetros de altura por 12 de largura. Vai marcar o meio desse retângulo de cá, na parte de baixo. Vai subir dois de cada lado. Aqui, você vai marcar dois e meio de cada lado. Nesse retângulo, você vai marcar metade de cada lado. E agora, é só ligar os pontos. A partir dessa linha pra baixo, você vai descer dois centímetros. Desse lado e desse. E vai ligar com a linha reta. Nessa linha daqui, você vai marcar um centímetro. E na parte de baixo, você vai marcar um e meio. O mesmo você vai fazer do lado de cá, só que o contrário. Aqui em cima, você marca um e meio. E aqui embaixo, um centímetro. E vai ligar com a linha reta. E agora, é só recortar. E aí E aqui embaixo, você vai marcar um centímetro. E aí E aí Essa parte de baixo do bolso, você vai cortar uma vez no tecido. E essa aqui, você vai cortar duas vezes no tecido e duas vezes na entretela. Depois, você vai dobrar assim. Vincar bem no ferro e colocar uma parte pra cima. Aliás, pra baixo. E a outra pra cima. Mas eu vou mostrar no tecido como que faz. Esse bolso, eu cortei uma vez no tecido que vai ser o da camisa. Já passei virando as beiradinhas pra dentro. Eu creio que eu falei pra colocar um centímetro aqui em toda a volta. Mas aí, é melhor colocar dois na parte de cima. Porque você vai virar e revirar, ó. Então, aqui tem uma beiradinha. Vai virar um centímetro e mais um centímetro. Isso tudo você passa no ferro lá, que fica bom na hora de costurar. Essa parte de cima, eu cortei duas vezes no tecido. E ele já tá entretelado. E depois disso, eu dobrei ao meio, na mesma marcação que eu fiz aqui. Assim. Eu esqueci de falar que também vai precisar de um retângulo com o mesmo tecido do bolso. Com a altura de nove centímetros e a largura do gabarito. Eu coloquei o gabarito vazado aqui em cima dele. E risquei aqui dentro. E agora, eu vou posicionar essa parte aqui. Eu tenho que ser colocado direito com direito. E aí, é só costurar em toda a volta desse retângulo aqui. Eu costurei em toda a volta do retângulo. E aqui, eu risquei pra você ver que eu vou cortar aqui, ó. Só que antes de chegar aqui, um centímetro antes, eu corto na diagonal. Igual tá o desenho aqui. Na hora de cortar, você tem que tomar muito cuidado pra não cortar as costuras que tá em volta aqui. Então, eu sugiro que você corte até um pedaço e depois use essa ferramenta, que chama de abridor de casa, pra vir daqui pra lá, ó. E tirar o pedacinho que ficou faltando. É preciso ficar bem pertinho da costura, a abertura, pra que do outro lado não forme preguinha. Então, agora, é só virar o tecido pro outro lado. É bom você passar no ferro pra abrir bem as costuras aqui, pra ficar bem viradinho do outro lado e não dar nenhuma preguinha. Se tiver alguma preguinha, você desvira e aproxima mais a abertura aqui nos cantinhos. Depois de passado, você verifica se essa parte aqui, ó, ela não tá ultrapassando aqui. Que, às vezes, pode ser que na hora de cortar, cortou um pouquinho maior, igual eu fiz aqui, ó. Eu tive que tirar uma beiradinha, porque ela vai ficar dentro da margem de costura do bolso. Vai ficar toda escondida aqui dentro. Eu preciso fazer uma correção, ó. Na hora de dar as medidas do molde, eu dei a largura aqui errado. Essa parte aqui, ela tem que ficar do tamanho que dei aqui dentro, ó. Então, se você cortou maior, é só retirar um pedacinho, de jeito que ela caiba aqui dentro da margem de costura. Porque ela também vai ficar toda embutida, assim. E aí, quando eu cortar isso aqui, eu vou colocar um em cima e outro embaixo. Lembrando que a parte dobrada, que vai ficar exposta do outro lado. E a parte que está aberta, vai ficar escondida no acabamento. Então, essa parte de baixo, ela vai ficar assim, ó. E aí, você pode dar um acabamento assim, dessa forma. Dobrando essa parte aqui e dobrando por cima, fazendo acabamento separado, assim, ó. Sem pegar no bolso. Ou pode também só chulear, chulear as duas partes, ou overrocar, também dá certo. Pra que o tecido não fique dançando aqui dentro, desencontrando, ainda mais que no meu caso é xadrez. Eu juntei as duas partes e passei um ponto aqui, ó. Uns pontinhos. Do lado de cá também. E no meio, eu dei um ponto de franzir, pra depois ficar fácil de tirar. Aqui dos lados, não tem problema, que vai ficar escondido. Então, eu casei bem o xadrezinho e passei o ponto aqui. Eu centralizei bem essa parte aqui, ó. De jeito que do lado de cá, as duas partes ficam no meio certinho do retângulo aqui. E coloquei um alfinete pra prender. E agora, eu vou dar o acabamento aqui embaixo. Então, eu vou dobrar isso aqui e jogar por cima ali do xadrez. E aí, eu vou levar na máquina e vou costurar assim, sem pegar no bolso. E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta do retângulo, prendendo o xadrezinho no retângulo. Não é bom começar lá da quina. Começa mais ou menos aqui do meio. Fica melhor o acabamento. Aqui, eu não dei retrocesso. Eu só puxei as linhas, passei um pouquinho o ponto um em cima do outro. E puxei as linhas todas pro outro lado. Depois, eu amarro e corto. Eu não gosto de dar retrocesso, porque fica feio aqui o acabamento. E agora, eu vou pegar essa parte de cima, que já está com uma dobra. Vou dobrar mais uma vez. Assim. E vou passar uma costura aqui. Se quiser, dá pra passar duas costuras. Uma embaixo e outra em cima. E aí, o bolso tá pronto pra ser aplicado na peça. E eu retirei a linha que tava aqui no meio, prendendo as duas partes aqui. Essa parte de cima não dei retrocesso, nem no começo, nem no final. Mas eu puxei as linhas pro outro lado. E aí, eu gosto de dar um nó aqui, pra ficar bem preso. Essas linhas também, que foi puxado do lado de cá, que foi costurado do lado de cá, eu também puxei ela. E aí, é só amarrar. E essas partes aqui, vão ficar sendo presas na hora que prender o bolso na camisa. Na hora que prender assim, elas ficam presas. E aqui, acaba o remate também. Termina de fazer o remate. E assim, estão prontos os três bolsos. Se você quiser, você pode estar diminuindo o tamanho desse do meio, que ficou um pouquinho maior que os outros. E agora que você já assistiu o tutorial, eu vou te dar uma dica bem legal. Mas antes disso, eu quero saber, você achou fácil ou achou difícil fazer esses tipos de bolsos? Deixa abaixo nos comentários, que eu quero saber, tá bom? Então, a dica é a seguinte. Eu uso um aplicativo de imagem chamado Pinterest. Esse aplicativo é maravilhoso. Você vai ver tanta coisa bonita lá, que você vai ficar encantado. Inclusive, camisas, né? Com variações de tipos de bolsos. E se você pesquisar por uma marca muito conhecida, chamada Dudalina, você vai ver uma infinidade de camisas maravilhosas. Esse aplicativo, você tem até que tomar cuidado, porque ele é um pouco viciante. Você começa a ver e não quer parar. Mas é uma dica bem legal aí pra você se inspirar e fazer suas peças maravilhosas. Vale ressaltar que os bolsos que eu estou ensinando não ficou com um design tão bonito, porque é só um tutorial. Estou usando um algodão cru, que não é o tecido que você vai usar na camisa. É só mais pra você ver. Mas se você utilizar aí um tecido bem bacana, com detalhe, que combine com o tecido que você está usando, você vai ver a diferença que vai fazer. E pra finalizar esse vídeo, espera, não sai daí. Eu sei que você já está querendo ir embora, mas não saia antes de saber o que Deus quer falar com você. Eu prometo que é rapidinho. E o texto de hoje se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz assim, Se você anda triste, sofrendo, deprimido, oprimido, sem esperança nenhuma, a única resposta pra você é Jesus. Entregue o seu caminho a Ele e todas as outras coisas Ele fará. Tá bom? Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau.